Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Ziel do blog Use Por Aí e nesse vídeo, gente, eu não vou fazer assim muita graça porque o tema é bastante sério. Eu quero falar sobre o desdobramento da prisão do Eliassar Gomes. E quem é Eliassar Gomes? Você deve estar se perguntando. Ele fez Rebelde, ele é o Aníbal da novela Quando Me Apaixono, que está passando no SBT, e quando terminar Quando Me Apaixono, o SBT vai estrear uma outra chamada Amores Verdadeiros e o Eliassar também está nessa novela. Então você ainda vai ver muito sobre ele. Eu já fiz um vídeo contando o caso, que ele foi pego em flagrante, batendo na namorada e por isso está preso. Então nesse vídeo eu quero contar os desdobramentos dessa prisão, o que tem acontecido nesses últimos dias, e também falar sobre a substituição que tiveram que fazer. Porque o Eliassar estava fazendo uma novela chamada La Merica nel Guero, que é a novela que eu assisto, e com a prisão tiveram que colocar um outro ator que entrou em seu lugar, foi o Ferdinando Valencia, que como eu havia comentado no vídeo anterior, qualquer ator que colocasse no lugar do Eliassar seria melhor, porque o Eliassar é realmente um péssimo ator. O Ferdinando, ele ainda percebeu que ele não está muito confortável no personagem, claro, porque ele acabou de pegar o personagem já na reta final da novela. Acho que está faltando assim ele mostrar um pouco mais de emoção, mas é assim uma melhora de 100%. Inclusive o Ferdinando, ele também está fazendo essa novela aí, quando eu me apaixono, ele faz o papel do José Maria. E o Eliassar, ele ainda está preso. O caso aconteceu entre outubro e novembro, então ele pensou que não ia passar tanto tempo na cadeia. Nesse dia 6 de janeiro ia ter uma nova audiência para ver se as partes chegavam a um acordo, e também para ver se o juiz sentenciava aí uma fiança para que a família pudesse pagar e ele pudesse sair. Acontece que os números de casos da pandemia lá no México aumentaram muito, está aumentando em todos os lugares, aqui em Portugal, lá no Brasil, no México também. Então, por conta disso, a prima do Eliassar foi visitá-lo essa semana na prisão, chegou lá, não deixaram ela vê-lo, dizendo, olha, não dá para ver porque estamos em alerta vermelho. O resultado é que cancelaram, então, a audiência do dia 6, remarcaram para o dia 29 de janeiro, e a prima disse que ele está com uma depressão profunda, por isso que ela tentou de todo jeito lá visitá-lo. E não é para menos, é muito compreensível o porquê que ele está com depressão. Porque, olha, para um jovem desgraçar sua vida são dois palitos, nós não somos ilhas, nós somos espelhos. Então, eu acho que o caso do Eliassar serve muito bem como exemplo do que não fazer. Ao agredir essa namorada dele, ele perdeu muitas coisas. A carreira, a liberdade, fez a vítima sofrer, fez a família da vítima sofrer, fez toda a sua própria família sofrer. Ele tinha gastado todo o dinheiro dele em um clipe musical que ele estava fazendo junto com a namorada. A parceria deles acabou, mas o dinheiro já havia sido torrado para fazer o clipe, então, ele está sem dinheiro para pagar a fiança, e a mãe dele veio a público dizer que, não importa quanto seja a fiança, que ela vai pagar com que dinheiro? Com o dinheiro que a mãe dela deixou. A mãe dela morreu, ou seja, a avó do Eliassar morreu em novembro, deixou uma herança para eles, então, toda a herança provavelmente vai ser usada para pagar a fiança e também chegar a um acordo com as outras partes, né? Então, por isso que eu digo, para desgraçar a vida de uma pessoa, para um jovem desgraçar a sua própria vida, são dois palitos. Se você é homem, pense duas vezes antes de levantar a mão para uma mulher, e se você tem filho que é homem, manda esse vídeo para ele aí, porque, realmente, de um dia para a noite você pode arruinar a sua vida. Bom, o vídeo, então, era só para mostrar os desdobramentos disso. Se quiser saber mais sobre todo esse caso, está aí o vídeo no card para você clicar e assistir. Obrigado por acompanhar. Se inscreva no canal, comente aí embaixo o que você acha de toda essa situação, dê o like também para ajudar, e, qualquer hora, eu volto aqui com mais informações sobre o mundo mexicano. Sim, obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.